Eita, que agora vamos correr! Gente! A bicha tá correndo mesmo! Corre, corre! Segura, Cadu! Vai, devagar! Eita menino, corre! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Lavei o carro, lavei o carro! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje mais um dia de aventura, né? Nós estamos aqui em Quixadá, como vocês já sabem, né? E hoje... Tu vai pra onde? Já entregou, Cadu, gente! Olha só o que é que tá chegando aqui pra diversão da garotada! Uhul! Eita! A fazendeira ali, gente, ó! Cheiro, Zalé! Me desafiaram a andar de charrete, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu tenho medo. Esse negócio de dar um coice aí... Né, senhora vai? Não vai não! Não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Olha a charreteira entrando aí, ó! Existe sua palavra charreteira? Não sei! Não sei, gente! Também não sei! Eu sei que existe a charrete! E ela só chegou aqui! E a gente vai agora... Andar de charrete! Cadu, se tu for eu vou, Cadu! Eu vou! Tu vai! Não vai não! Pensei que tu não fosse! E aí? Quem é que vai andar de charrete aí? Eu! Eu! Não! Todo mundo vai! E o Ivo também! Vocês são muito corajosos! Eita! Todo mundo vai conduzindo antes, não! Eu? Depende quem vai, levamos lá, né? Eu não sei não! Depende! Se eu sou a mamãe, eu não vou! Mas se for outra pessoa, eu acho que eu vou! Se vocês deixarem muito like, eu vou enfrentar o meu medo! Eu vou andar de charrete! Mas eu vou mostrar pra vocês por causa desse bicho! Como é que guia, hein? Amor, você é daí! Tá olhando pra senhora! Tá olhando pra mim? Não sei, né? Que eu não tô vendo ninguém andando! Só tirando foto! De história daí! Né? É! Só o povo tirando foto, fingindo que tá andando! Vai foto daí, viu? Vai, vai, vai! Vai foto que é bom, né? Vai pra cá, irmão! Quer dizer, andar que é bom! Ninguém anda! Vai, vai! Tem que filmar e confirmar! É! Nildo, vai, Nildo! Sai com ele! Rô, rô, rô! Olha aí, gente! Quem vê close, ó! Viu? É! É sim! A gente vai já, porque essa parte tudo vai gravar, né? Eu? Vai ter terminado o vídeo! Vou gravar! Vou gravar! Vou! É porque não andar! É verdade! Olha o cavalinho, bichinho! Hein, hein! Vai chegar a nossa vez! E ela aí é a motorista! Tirou? Tirou pra habilitação, viu? Oi, amor! Oh, meu Deus! Dói, dói, dói! Deixa eu não ajeitar! Deixa eu não ajeitar! Calma! Tirou! Sai, não quer botar mais, não? Tira! Tira! Pronto! Ufa! Pronto, né? Vamos aqui fazer aqui uma entrevista com a vovó! Venha! Vovó graça! Aventureira! Vovó graça! Aventureira! Como é que foi? Como é que foi? Ai, foi a última sensação! Nunca tinha andado assim! Gostou? Amei! Que legal! Dá medo? Não! É mesmo, é? Será que eu vou ter coragem? Não! Menina! Logo que você que adotar é de moto! Ai, meu Deus! Gente, então vai ser o jeito, né? Vou ter que ir! Quando ela chegar, nós vamos, tá bom, Caio? Aí vocês deixem aí no comentário dela pra andar ou não, gente? Vai ter a coragem que a vovó graça dele! Deixem aí nos comentários! Vai eu e a senhora, depois a senhora e o Caio! Vai nós três! Eu, você e o Caio! Quem é que vai dirigir? A Juliette! Mãe, então alguém vai ter que ir atrás lá da charretta! Ai, é? Então tá certo! Eu vou atrás! E aí, Caio? Preparado? Sim! Sim? Sim! Vai dar certo! Nós vamos, tá? Eu vou! Bate aqui! Eu vou! Uhul! Gente, quanto isso, vocês vão deixando o like, tá certo? Se inscrevendo no canal! Vai lá no meu Instagram! Dani Pontes Oficial! Dani Cadu Oficial! E também tem o Instagram do Caio, né? Que é o Caio Pontes Oficial! Né, Caio? Vai, Caio! Vai, vai! Vai lá no do Caio também? Vai, Caio! Vai! Olha! Caio Pontes Oficial! Caio Pontes Oficial! Né? Você é o bichão mesmo, hein? Caio! 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 Agora, gente! Eu vou enfrentar, tá? Caio! Andar de... Andar de charrete, Caio! Caio! Caio tá doido pra ir! Eu tô um pouquinho... Pera aí, Caio! Pera aí, Caio! Pera aí que eu vou tentar! Quem que tá com mais medo aí? Quem é? É eu! Eu tô... É, dá pra ver, viu? Tô tá assim, um pouco pálida! Olha pra isso! É isso aí! Vem, Caio! Ai, Jesus! Vai fazer a curva aí agora, né? Mamãe, segura o Caio! Tá segurando! Segure mesmo! Tá segurando! Ai, meu Deus! Olha aí! Olha aí! Quem tá dando charrete! Ih, rá! Ih, rá! Ih, rá! Uhul! Caio! Olha aí, meu! Ei, pera aí! É voado, viu? Rapaz, o negócio aqui não é devagar, não, viu? Ai, meu Deus! Cadê o Cadu? Tá escondido? Cadu, vem cá a ti! Não dá aqui, Nilson, que agora eu vou continuar! Olha aí! A gente vai saber no canal, viu? Gente! Olha aí! Olha aí o que que nós estamos fazendo! Êêêêê! Caiu! Gente, ó! Juliette, minha sobrinha! Eita! Que agora nós vamos correr! Gente! A bicha tá correndo mesmo! Segura, Cadu! Devagar! Viva! Eita! Segura! Estou segurando! Viva! Segura, Viní! Agora, vamos passar aí! Agora, vamos passar! A tua? Eita! Viva! Estou segurando, né? Viva! Ai, não, vamos passar aí! Ai, como é, Joc? Devagar, tem fim! Como é Caio? Esse? Vamos fazer a volta Vai, farra a voltinha Farra a voltinha Ai meu Deus do céu E agora? Vamos para a Fortaleza de Jumenta Vamos embora para a Fortaleza, Caio Outro cavale ali É Vamos filmar ali do outro, olha a vaca Olha a vaca Olha meu Deus, o cachorro se soltou Vai, farra a volta para mim que ela não quer voltar mais não Gente, a bicha não quer mais voltar Quer ir embora Vamos pedir ajuda aos universitários Ai, burra Ai meu Deus Ai bichinha, vai Vai bichinha Eu estou com meus dois filhos aqui Não, aqui para cá do Silvano Obrigada Tchau, obrigada Olha, voltamos Deu certo Caio Deu certo Sim 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 Não, não Bota aqui a terra e ir para cá Cadu, cadê tu? Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Direito aqui Eu estou aqui Com mais um pinho de... Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eita menino, corre Vai, vai, vai Corre não Ela está correndo Não, corre não Corre sim Corre sim O caiamento dela Não, corre não Está aqui não Olha o carro Olha o carro Olha o carro Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que bonita lá ele Muito rápido Caio Tu gostei Muito rápido Tranquilo Muito flash Ei gente Eu estou quase com a minha alma Saindo pela minha boca E tu já pode ver umas três vezes Segura, vai, segura Segura neném, segura Chegamos Caramba Uhul Eu quero ir mais uma vez Chegamos Caramba Olha o caminhão Corre Ai meu Deus Pronto A bichinha parou Eu não vou descer mais não Pronto gente Chegamos Caramba 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 Quer o que filho Caramba Caramba Quer fazer caramba Caramba Depois tá bom Vamos descer Para fazer o caramba Fio Gente Terminamos mais uma aventura Andei de charrete Eu, o Cadu e o Caio O Caio não queria mais nem sair Nem o Cadu Viu Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E deixem muito like Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Cai Você gostou de andar de charrete Sim Sim Você ficou com medo? Não Fiquei livre Fiquei livre E ficou livre Ficou livre Ficou livre Fiquei livre E Ficou livre